Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbit de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, estou aqui com... Estou com 40 minutos aqui, quase 40 minutos agora, com o nosso Redos fazendo sobrevivência, lembrando que eu estou na conta mais C a 0, rapaz, acredita? Mais C a 0 aqui, é, aqui ó, apertando o ESC aqui, legal quando você aperta o ESC, gente, jogando solo, você consegue dar pausa, tá? Então, estamos aqui na nossa continha, estreia 0 com o nosso Redos Prime, é, rapaz, Redos Prime dá para jogar uma C a 0, tá vendo? Que interessante! E também, né, e também, apertar o S aqui, vou apertar o P, desculpa, aperto o P aqui, ó, vamos ver nossas estatísticas, tá? E não morri de uma vez, ó, 0 morte, é, rapaz, BBT, não é bravo, rapaz, tá? E estamos aqui nessa sobrevivênciazinha aqui, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu vou fazer aqui, vou narrar a cena, vou apertar 1 aqui, para acorrentar os inimigos, Tá vendo? O 4 vai me deixar meio invulnerável, vou apertar o 4, certo? Vou fazer o 4 aqui, ó, estou invulnerável, e vou ter que estar usando 1 aqui, ó, para congelar os inimigos, certo? Aqui o Redos, que é interessante, deixa eu mostrar aqui a buildzinha, peraí só, deixar o jogo aqui mais estável, né? Peraí, para poder travar os inimigos ali, peraí, já vou mostrar a você aqui, vou achar um cantinho, ó, eu venho aqui, apertei 1, e vou mostrar, e apertei o... 3, certo? Aperte o 3 de novo, opa, pode tirar a minha mana, a mana que você perdeu, só matar os bichos aí, eita, lascadento, aperte o 4, pronto, estou imortal, vou apertar o ESC aqui, ó, e vou falar o que eu estou fazendo na nossa jogatina, Vamos lá, vou em habilidades, seguinte gente, eu estou com o nosso Redos, então na sobrevivência aqui com... é um infestado, né? Eu estou a 40 minutos, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a missão, o primeiro que eu faço, tá? Eu aperto o 3, tá? O 3, ele vai me deixar a energia praticamente infinita, só que o que acontece? Eu tenho que matar o inimigo para gerar energia, o que eu faço? Eu aperto o 3, ó, canalizará a energia do Redos para tuiribri, gerar uma bonificação, assim que terminar, mate inimigos próximos para conceder surtos de energia, ou seja, quando eu uso o 3, tá? Você vai perceber que quando eu apertar o 3, ele vai fazer um, vai contando, 1, 2, 3, 4, vai subindo, tá? Eu paro geralmente no 30, porque cada inimigo que eu matar vai me dar 30 de energia, certo? Então eu não vou ter problema de energia, show? O legal também, o que eu faço? Eu uso 1, ó, ó lá, conjuro uma onda de energia que acorrenta os inimigos em suas posições, cada inimigo acorrentado reforçará os escudos do Hero. Então, isso vai ver que na Bíblia eu tenho muito escudo, certo? Ó lá, escudos e acertos, 343, duração 9 segundos, beleza? E depois, quando eu for usar a minha ult, a ult vai me prever de todos os danos, tá? E a passiva do Hero é interessante, ó que legal aqui, ó, capacidade dos escudos adicionais dobrada. O que acontece? O meu escudo, ele vai ficar roxo, então eu tô usando bastante, eu tô usando vitality e o mod de escudo, pra ter essa jogabilidade aqui, tá? Então é o seguinte, eu vou chegar com os inimigos, aperto 1, naquela linha, eu vou congelar eles, né, vou paralisar eles, e vou matar eles com o meu 3 ativado, tá? Cada um que eu matar eles, eu vou ter bastante energia, tá? Show? Então vamos continuar um pouquinho aqui, só pra ver como vai funcionar aqui, ó. Aperto 1, só que tem enzimios, né? O 1 não pega nos enzimios, tá, gente? Então você vai ver que eu tô traçando uma linha aqui, ó, e o bom que isso me aumenta, a ult dele, gente, além de me deixar eu invulnerável, né, eu aumento meu crítico, tá? Mas aí depois, só mais um minutinho aqui, ó, e mostro, olha só que delícia, rapaz, sempre aperto 1 aqui, ó, aperto 1, ó, tá? Sempre 1, ó, congelar 1, congelar os inimigos e vai. Acabou aqui, ó, aperto 4, usei a ult, tá? O campo é invulnerável, e isso aqui vai ser o suficiente pra eu aumentar meus críticos também, tá? Mas assim que eu sair daqui, uns 5 minutinhos, eu já mostro pra vocês. Aperto 1, sempre uso 1 aqui, ó, tem bastante enzimios aqui nesse mapa aí, ó, vai acabar a minha energia. Aperto 3, segurei, tá vendo, ó, eu escolho 30, tá bom aqui o 30, tá? Tem energia assim que matar os inimigos, tá, ó, tô matando os inimigos de novo, pá, certo? Recapitulando, gente, ó, aperto 4, tá? Fico ali invulnerável e aumento meu dano, certo? Pego, jogo 1 aqui, ó, numa linha reta aqui, ó, tá, ó, jogo 1. O que não foi zimios, ele vai te travar, tá? Eu vou matando, ó, ó, ó lá, pra eu voltar também. É, rapaz, com 40 minutos vai ser a 0, o bichinho fica doído ali, viu? Ó lá, tá? Pego 1 de novo, ó, foi, tá vendo, ó? Vamos lá de novo, mata os inimigos, ó, 1. E 1 de novo. Só pra você travar aqui, ó, ó, tá vendo, ó, tirar minha energia. O que eu vou fazer? Aperto 4 agora, ó, certo? Fico vulnerável, porque tem muito esses inimigos aqui, ó, esse anciente aqui tira a vida, tira a energia, ó, graça, tá? Ó lá, de novo, aperto 1, vou apertar aqui o 3, tá? Aperto com 30 mais ou menos um pouquinho, ó, aperto 3 de novo, que eu matar vai me dar energia, tá? E vamos lá. E o bom que o Heros realmente é muito crítico, ó. Eita, a minha deliciosa, hein? Ó, aperto 1 de novo aqui. É lógico, agora tá começando a ficar mais difícil, né? 40 minutos, né? Uso 4 aqui, ó. O anciente aí bateu em mim aqui, ó, esse desgraçado aqui, ó. E vamos lá, aperto 1 de novo aqui. Vambora. Eu trouxe uma linha de defesa aqui, ó, de sobrevivência. Ficou mais fácil pra mim, tá vendo? Drogo 1 aqui, ó. E aí eu dou uns pulinhos, porque senão... O legal, gente, com 30 que eu acabei com a minha vida, ó. Peraí, vai dar tempo, né? Quando minha vida... Ó, eu tô com 319, tá vendo, ó? Quando eu usar a minha... Aí, você vai dar tempo, né? Eu usei a ult, ó. Uso. Uso a ult? Ah, desguirudeu. Ah, desguirudeu, meu amigo. Minha vida vai ser regenerada, ó. Graças a Deus, rapaz. Ah, bora. Quando eu matar, né? Tudo o Heros... A função do Heros, gente, é matar, tá? Você tem que matar pra conseguir energia, pra ter as bonificações, tá? Se você não matar, meu amigo, dançou. Então, assim... Eu tô usando uma arma primária aqui. Uma Kistigan, né? É ela que tá me dando... Né? Uh, tá acabando o tempo. Fica brincando ali, ó. Peraí, vamos pegar um site lá de suporte? Vamos lá. Vamos pra estação, né? Primeiro lá de suporte que eu pego, né? Eita, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Vou usar ult de novo. É, tá aqui no... Acho que uma hora é o limite da buildzinha, tá, gente? Como é uma CA0, eu não tenho acesso a um monte de mod, né? Mas eu vou fazer uma buildzinha desse Heros aqui, usando minhas outras duas pontas, né? Porque lá tem bastante coisa, né? Mas tá bom. Quarenta minutos, rapaz. Uma CA0 aqui, né? Uma CA0 não fica em quarenta minutos, não. Olha lá. Vamos mudar com o mapinha aqui. Usar ult aqui. Ult não, ó. Usei a 1, tá? Vou correntar os bichos, ó. E fica doído, né? Olha lá. Ele não tem adaptation, né? Não tem um mod que eu não tenho acesso. Opa, vou usar minha ultzinha aqui. Rapaz, é muito exímio. Os exímios olham para o Maciazinho aqui. Zé? E fala que a CA0 tá fazendo aqui no mapa. Vambora. Vambora, né? Chega, né? Bora. Tá bom já. Vamos ficar pra fora. Porra, pra baixo, pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. E meu cachorrinho não morreu de uma vez, viu? O legal, gente, que mesmo eu usando... Pera aí. Pera aí. Matou o bichinho aqui. Vamos lá, 1. Vai falar a peste. Vai falar a peste. Vai ficar aqui. Pronto. Vou colocar o potezinho aqui. É que é difícil jogar e narrar, rapaz. Porque o bicho pega aqui. Pro meu lado. Tu leva 83 o bichinho, então, hein? Olha lá. Leva 83, ó. Tá indo, rapaz. Tá indo. Vambora. Faz tração. E aí eu vou recapitular pra vocês aqui o que eu fiz, tá? Opa, agora tem que esperar um pouquinho aqui. Deixa eu só dar um finalzinho aí. Faltando 15 segundos. Jogo 1. Cadê você? Congelou, ó. Congelou. Tá na roça, rapaz, ó. Vai tomar uma lapada. Jogo 1 de novo ali. Eles não querem deixar eu pegar relíquia? Vai. Olha lá, ó. Leva 80, rapaz. Bora. Não morreu nenhuma vez. E estamos aqui no nosso herozinho. Sobrevivência. Mais 6 a 0, rapaz. Conseguiu. E vou recapitular aqui, gente, que na hora de jogar, narrar e tomar porrada é difícil. Como a gente não edita vídeo, eu vou explicar pra vocês aqui, já na build, o que foi que eu fiz, tá? Porque aí fica mais fácil. Opa, rapaz, peguei umas zacks aqui, ó. Duas zackszinhas, né? 50 minutinhos. Mas agora foram 45, né? Porque como eu jogo solo na sobrevivência pra ter essas builds, a gente consegue apertar o P e pausar. Ou apertar o S e pausar. Beleza? Bom, vamos recapitular aqui o que que eu fiz durante a partida pra vocês verem, né? Aí eu mostro a build, tá? Seguinte. Que bicho pega pra capar, né? Lembra, né? O 3 do Heros é o que vai dar energia pra gente, tá? Então o que a gente faz? Eu aperto o 3, geralmente eu deixo lá com 30, né? Com 30 pontos de energia lá. Pra quando eu matar o inimigo, cada inimigo que eu matar dá 30. 20, 28 e 30, né? Eu deixo lá. Porque quando eu aperto o 3, eu tenho um custo, tá vendo? O meu custo adicional aqui, ó. Eu gasto 38 de energia. Só que a conversão de energia é 22%. Legal, tá? Então, sempre você tem que deixar o 3 ativo, tá? Aperto o 3, uma vez só, solta. Espera o contador lá começar. Lá no 30 e pouquinho você pode já apertar o 3 de novo. E aí sim que você matar vai gerar energia. Feito isso, o que você faz? Sempre eu tava usando, tá? O 1 pra aprisionar os inimigos, tá? Ó, cada inimigo acorrentado reforçará os escudos dos Heros. Show de bola? O 2 eu não uso porque, assim... Por mais que ele é útil, tá? Só que, assim, lá como é infestado, né? Sem escudo tava na roça pra mim. Mas é bom que te dá vida. Certo? E aumenta a case de tiro. Tem umas modificações interessantes, mas eu não usei. Confesso. E, assim, sempre que era preciso, né? Eu usava a minha ult. Como ali no finalzinho ali tinha muito sentiente, né? Anciente? Anciente que fala. É... O contador fica difícil pra mim, rapaz. Então, vira e mexe, eu tinha que apertar o 4 ali. O legal é que ele me aumenta muito o meu crítico, tá vendo? E eu ficando ali, né? Imortal. Eu percebi que sempre a minha vida ia regenerando. Show de bola? Então, essa foi a jogatina que a gente fez lá. Certo? Bom. Vou mostrar a nossa buildzinha aqui do Heros, tá? Que eu usei lá. Bom. Como eu tenho uma conta mais cia zero, então eu não tenho acesso a nenhum tipo de troca. Todos os mods tem que farmar, tá? Mod, Endo e assim foi, tá? Então, lembrando, como a gente tem bastante escudo, né? Então, eu coloquei o Redirecto pra aumentar meus escudos. Eu tenho que ficar com 3.800, tá? E também coloquei o Vitality. Show de bola. Certo? Eu coloquei um pouquinho de alcance, tá? Pra minha primária aqui, ó. Minha habilidade 1 e mais para os países longe. Tá vendo? Alcance de 29 metros e aumento de alcance de 3.6. E 9 segundos é bom. Show de bola. O Intensify também pra dar um pouco mais de força. Tá? E joguei um Flowzinho aqui, ó. Por mais que o Heros tenha energia, eu percebi o seguinte. Sem o Flow, minha energia, minha capacidade de energia fica curtinha. Então, eu decidi usar aqui o Flowzinho pra ter mais, tá? Aí coloquei mais um pouquinho de duração aqui, ó. Também. Tá? E, ó. 80% de energia gasta e habilidade convertida em escudo. Bem legalzinho também. O que mais a gente colocou aqui? E o Blind Rage, ó. Tá vendo, ó. Como ele dá mais força. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa interessante pra vocês aqui, ó. Então, essa força aqui, ó. Tá? Ela vai impactar direto na nossa build, ó. É... Crítico, né? Olha lá embaixo, ó. Duração de proteção. E crítico. Deixa eu tirar aqui o Blind Rage pra você ver aqui, ó. Treino ali, ó. Crítico, barra 100 de dano. 1.95. Tá vendo aqui embaixo, ó. E aqui também, ó. Escudo e acerto. 195 ali embaixo, tá vendo, ó. Escudo, barra, acerto. Quanto mais força eu colocar, ó. Olha o meu escudo, barra, acerto, ó. 3,43. E aqui o meu... Minha ult, né? Ficou com 3.44. O crítico lá embaixo, tá? Então, força vai influenciar bastante na sua build. Show! Coloquei aqui pra aumentar o meu dano da minha meleezinha. Porque a minha melee... Desculpa, minha melee. Minha arma primária. Que foi o que tava me mantendo vivo lá. Tá, é uma kit gun. Eu mostro pra vocês já já também. E aqui como eu não tinha... Não deu nada, assim, de mod muito bom, né? Então... O curso de project lá não vai precisar. Porque lá era infestado, né? Então, não precisa. E aí eu coloquei isso aqui pra ter mais um radar de inimigo. Me ajudou bastante. E aqui, gente, tá? Fica a seu critério. Eu não tenho muito Arcanis. O que eu tô fazendo? Alguns amigos estão fazendo Eidolon. Mesmo sendo mais C0, isso aí vai me levar. Então, eles me levam. E lembrando que tem o Heros. Também dá pra brincar aqui, tá, gente? Vou até deixar a build do Eidolon que eu tô fazendo aqui, ó. Com eles. E eu preciso de um mod aqui, tá? Preciso de um mod. A duração é bom ficar com 90 e pouco. Eu preciso aqui de um mod que eu vou precisar. Aquele constitution. Só que eu não consegui farmar ele ainda, tá? Quando eu farmar, eu já mostro a buildzinha do Heros. Pra gente fazer Eidolon. Mesmo sendo mais C0, pra ajudar os amigos lá. Show de bola? Mas por enquanto não tem um mod. Vai ser assim mesmo. Bom, o que eu fiz aqui? Como eu tô com o Jornal Contra Infestado, eu puse esse modzinho. Eu só tinha um. Eu pusei aqui, tá, né? Olha lá. 17% de chances de resistir a um efeito de status tóxico. Eu não tinha outro. E aqui o guard não tinha necessidade, tá, gente? Mas aqui, por falta de não ter nada quase, né? É, vida de pobre é fácil, tá? Aí eu acabei colocando alguma coisinha aqui. Até podia colocar um outro mod pra aumentar o dano na primária também. Mas aí não foi ao caso. Ou também da minha milizinha, também seria legal. Mas eu não tenho ele cheio, né? Então vai sim. Tá? Essa foi a nossa build. Bom, o que eu fiz também, gente? Lembra? O meu dano, né? Basicamente, eu tenho que ter que matar inimigo pro Heros ter suficiente, né? Então eu tive que pegar a minha melhor arma. Como eu sou basei a zero, o que acontece? Eu não tenho acesso a muitas armas. Se eu vim aqui equipar, ó. Tá? Se eu vim aqui a arma, tá vendo? Tudo, ó. Nada, tá vendo? Tudo fechado. Fechado. Fechado, tá vendo? Tá? Então não tem. Então eu tive que fazer minhas armas, tá? Fora algumas armas que contém alguns eventos que eu tô conseguindo pegar. Tá? Tá vendo? Aqui, ó. A Zenith, né? Porque mais de 100 de login, você conta com 3 poucos de login também, né? Então o resto, tá vendo? Tudo fazendo kitgan, ó. Uma caraquizinha veio, mas não é eficiente, tá? Então eu tô aí sofrendo. Então eu praticamente só tenho essa arma aqui. Que é a melhor que eu tenho pra ela, né? Pra uma base a zero. Então isso aqui eu fiz lá em Fortuna, tá gente? Esse tambor você vai pegar lá em Demos. E as duas partes em Fortuna, tá? O tambor é o Verme Splicer. O punho Breche. E o carregador Killstream. Beleza? Aí eu fiz o mesmo estilo de arma também, tá? Pra minha... O chamado, né? O mesmo tipo de arma. Quer ver, ó. O tambor é o Verme Splicer. O carregador, Killstream. E o punho, Humbley, tá? Com esses punhos aqui, eu mudo pra minha primária e secundária, tá? Então essa aqui, ó. Essa minha arma aqui, ela tá... Deixa eu ver qual a configuração dela aqui, ó. Ela tá com o magnetismo, tá vendo? Tá tudo torto, rapaz. Nossa. Eu fui com o arma tudo errado. O certo vai com o viralzinho da gente. Vai ser melhor pra vocês, ó. Eu tava com o magnetismo. Por que você tava meio zoado? Vai aqui, ó. Tá? Você aí, você põe o que você puder, tá gente? Gente, ó. Eu deixei com o viralzinho. Agora tá certo, né? E eu tava batendo... Eu tava matando os inimigos. Ai, com o dano magnético. Mas tá bom. Tem um pouco de toxo também aqui, ó. Dá pra brincar, tá vendo? Mas tudo bem. Mas segue essa aqui, gente, ó. Pô, isso aqui também é legal. Esse modzinho, entende? Tá, ó. Isso aqui, sabe que seria ideal, gente? Aproveitando. Ó, deixa eu pôr de volta aqui, ó. Essa aqui é ideal pra quem sabe fazer o quê? Né? Com o magnetismo. Essa vida é boa pra você ter mapa corpos. É show. Tá? Essa aqui é bom. Eu vou deixar depois aqui o vídeo pra vocês aqui dela completinha aqui, ó. E aí a minha segunda área, que deve tá certa, ela tá com corrosivo. Tá vendo? É legal. Tá? Ó. Beleza? Esse arcano aqui, ó. Dessas armas, tá? Você vai encontrar, sabe onde? Lá em Deimos, tá? Em Deimos, vai ser legal. Não sei de precisão. É, isso aqui é interessante também. Mas eu confesso que eu quero gostar de jogar esse catinga aqui, ó. É legal, mas eu não tenho completo. E esse aqui seria mais interessante. Eu acho mais interessante pra buildzinha aqui, tá? Então, mas assim, faz um viralzinho, que é melhor, tá? Deixa eu pôr aqui de volta aqui, ó. Vai ser mais interessante pra você matar lá os nossos... Os nossos... Infestados. Beleza? Então aí você põe aqui, ó. Tá, seu ratio. Lembrando, né? Eu não tenho nada, rapaz. Eu até consegui uns modsinho Prime. O Baro veio aí, meu. Mas assim, né? É, rapaz. A vida de pobre é difícil que... Pra poder subir o mod Prime desse aqui, rapaz. É difícil. Eu não tenho... Eu não tenho endo pra isso aqui, não, rapaz. É sofrimento. Tá, então você põe aqui, ó. Heimer Haltz, tá vendo? Aqui, ó. Tá, então vamos fazer viralzinho, né? Viral. Tá, estamos aqui com Glacial e Tóxico, beleza? Então, estamos aqui com Glacial e Tóxico, beleza? Não precisa de precisão, tá, gente? Porque essa arma aqui, sabe que é legal dessa Kit Gun? Porque ele solta aquele... Se fosse uma... Se fosse um tentáculo, né? E sozinho ele sai pegando os bichos. Então não se preocupa que você mirar, você aperta pro lado, pro canto, sei lá. Vai embora, tá? Aí coloquei aqui tiro múltiplo também. Um pouquinho é legal. Aí coloquei aqui, ó. Dano crítico. Chance crítica, tá? A nossa... A chance crítica, nossa, tá vendo? Com 97%. Interessante, entendeu? Ela tem um status legal, tá vendo? Tanto crítico quanto o status. É bom, tá? É legal. E dá pra matar bem. Essa arma aqui... Você colocando na conta principal os galvanizados, mais um arcane aqui e tal, rapaz. A bicha é forte, viu? Beleza, gente? Bom, e pra fechar nossa buildzinha aqui, a nossa Annabelle não usei, tá? Mas vou deixar pra vocês o que eu tô usando. Conexão Huang 2, punho PIE. E o golpeador Bala, tá? Também é uma Zal. Lembrando, Zal e Kit Guns não tem maestria, tá, gente? Então, tamo aqui, ó. E eu deixei a toxica, tá? Coloquei com chuveiro ou de pinhound. Tá bonitinho, tá vendo? Temos aqui o gladiator. Até poderia colocar aqui, gente. Mais algumas outras coisas. Mas tá bom aqui, ó. Eu não usei, tá? Mas tá um viralzinho também. Mas também. Até leve os 80, ela dá pra... 70, vai. Pra matar com mais facilidade. Show de bola? E aqui, tá? Nosso seguidor. É um sarraça, né? Opa, pera aqui, ó. Vou botar aqui, tá? É um cobrou sarraça. Ele dá mana, mas é assim que não tem um outro, né? Bom. Então eu deixei ele lá. Então a nossa buildzinha aqui, tá vendo? Eu não consigo, rapaz, ó. Nem colocar muito endo aqui. Deixa eu ver. Vou clicar aqui, ó. Em mods. Vamos pegar esse modzinho pra você ver como que a gente tá pobre, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se eu tentar descolocar no máximo. Daria? Não dá, tá vendo? Eu tenho 34 mil de endo só. Não dá. É... Não dá não. Não dá não. É a pobreza. Falou, gente. E espero que vocês gostaram do vídeo. Eu vou trazer depois aqui a build completinha. Do Heros. Pra gente tá fazendo aqui o... Eidolon. Mesmo assim a zero, tá? Porque é o seguinte. Como eu não tenho um T, não é? Eu não tenho acesso a um monte de coisa, né? Eu não tenho acesso a jornadas. Eu não tenho acesso a trocar itens, né? Então eu tenho que ser na raça aqui. E eu vou trazer pra vocês aqui. Mas essa buildzinha tá legal. É só colocar o Constitution. Tá que eu não duropei ainda. E eu preciso fazer minção de pesadelos. Mas tá difícil, né? Não conseguir pegar, tá? Então essa aqui vai ser uma build pra Eidolon. Mas que os seus amigos possam te levar. Se você tiver liberdade já de chegar, né? Essa buildzinha dá pra brincar lá. Falou, gente? Então deixa o like no vídeo. Essa foi o nosso vídeo. Nossa, ficou com 20 minutos o vídeo. É, tá aproveitando que tá aqui, né? Se você ficou até aqui, gente, tá? Então se você quiser participar nas nossas lives. Eu faço lives de segunda a sexta, tá? Na The Live, que é um outro local de lives. Na Twitch e na Trovo. Eu faço uma live com três lives ao mesmo tempo, né? Seria... É, é isso aí. Falou, Editão? Espero você na nossa live. Pra tocar ideia, pra brincar, pra jogar com a gente lá. Pissar de clã também. Só com nossas lives eu adiciono você lá, tá? Não tem requisitos nenhum. É só jogar. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Aproveita aí, hein? É, mais se a zero. E o legal que tá aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Tá? Então eu tô trazendo aqui nossos personagens. Que eu posso jogar, mas se a zero. Olha lá. Temos o Ash, Ember, Frost, Gar... Tem vários personagens que eu posso jogar. Alguns eu não posso, né? Tipo... O Kong eu não posso jogar. Nem os Zephyr, tá? Mas o nosso Heroes aqui tá disponível pra qualquer maestria. Esse é legal. Falou? É, ficou bonitão. Valeu, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.